Olá, ouvintes da Rádio Cidadão, aqui é o Adriano Lima. Hoje estamos na EMEB Viriato Correia, aqui no Rui de Ramos, e vamos cobrir o evento do sábado letivo com as crianças. Hoje eles vão assistir ao teatro Senhor dos Sonhos, com a companhia Trucks. Estamos também com a Rádio Cidadão aqui hoje, que as crianças irão gravar e fazer algumas entrevistas. Convido vocês para ouvir e assistir lá no YouTube e no Facebook também. Muito obrigado e até mais. Voltamos aqui na EMEB Viriato Correia com a diretora Ana, e ela vai falar um pouquinho sobre o sábado letivo de hoje. Para esse sábado a gente preparou um momento de confraternização entre os alunos, a comunidade, e a gente trouxe para eles uma companhia que trabalha com o teatro de fantoches, uma peça bastante interessante, comovente, encantadora. E depois os alunos vão fazer uma apresentação do trabalho que eles realizaram com a professora de arte e educação física, que é o Flash Mob. E a gente tem a participação de vocês, né, da rádio. Estamos aqui com a rádio, hoje gravando e fazendo algum de áudios também. E como convidê, vou convidar novamente para ouvir lá no site radiocidadão.org. Muito obrigado, diretora. Obrigada a vocês. Até mais. Voltamos aqui com a educadora Janaína, e ela vai explicar um pouquinho para vocês o que será feito aqui na Rádio Cidadão hoje. Que é o sábado letivo na escola, e as crianças do tempo de escola irão entrevistar as pessoas que vão vir assistir o teatro. Para vocês, como vocês podem ver aqui, estamos com a estrutura toda montada, já esperando as crianças e suas famílias. E em breve começaremos. Se você quiser ouvir toda a matéria de hoje, acesse radiocidadão.org ou facebook.com barra Rádio Cidadão. Estamos aqui agora com uma das alunas do programa Tempo de Escola, a Giovana. E ela vai contar um pouco para a gente sobre a sua expectativa do sábado letivo de hoje. Acho que vai ser bem legal, que vai ter a nossa apresentação de dança, vai ter a rádio e vai ter teatro aqui na escola. Muito bom. Senhor Lucas, o senhor está pronto? Senhor Lucas, o senhor está pronto? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL